Partiu Brutus Pézinho ta ai? Pus pézinho ai Pézinho 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 Fomos sentido a Sorocaba e fizemos a Serra do Raço da Serpente Sentindo Capão Bonito Para quem está saindo de São Paulo vai sentido Curitiba Vai por Capão Bonito E ai vai fazer a Serra do Raço da Serpente Não é pela 116, tá moçada? É meus amigos Mal começou E a gente já se separou Já se perdemos Eu passei da entrada e ele foi na entrada certa Eu estava... Distraído Agora eu fiz o retorno e estou indo atrás do Brutus Esse é o primeiro dia Da expedição ao Batrão Agora Peraí Ele estava parado Eu falei para ele Para ele Para ele Embora Embora Cara Meu bicho é teimoso Deixa eu chamar ele para ver Caminho recomendável? Ah, eu recomendo Até que... É diferente da Serra do Cafézal, né? É uma serra diferente Eu acho que tem muito mais curvas Para começo de viagem É um bom... Aquecimento É Vale a pena Vale a pena a estrada É gostosa a estrada Sim Tem que ter atenção Que tem um trecho ali Que tem uma... Um tráfego maior de caminhões Que mexe... Trabalha com cimento Então se tiver molhado Tem que ter um cuidado maior Mas... Nada demais A estrada é gostosa Tem um bocado de curvas Dá umas paisagens assim bonitas Então acho que é recomendável Cinquenta e sete? Essa bosta do meu GPS Não vai essa bosta Ah, eu vi Vai na frente aí Brutus Que o meu aqui parou Mas tem um detalhe Quando saímos em São Paulo Uma viatura do meu lado ligou o giroflex E a sirene Cê tá assistindo isso aí né cara? Cê tá dando risada aí ó É meu Deus Ô velho E aí eu me caguei todinho E porra Acabei de começar a viajar Já deu merda O cara ligou o giroflex mano E o... E a sirene Falei cara agora fodeu Eu só escutei ele no rádio Falei assim Fodeu bruto Fodeu aqui cara A polícia tá no meu lado E aí o cara do meu lado E dando tchau pra mim E aí dando tchau E giroflex E sirene Falei cara que doideira Bom Resumo da história Era o Hudson Ele é da Polícia Militar de São Paulo Estado de São Paulo E conhecia a gente pelo canal E aí então ele reconheceu a gente E aí conversamos Não sei como Em movimento E aí ele falou assim É... Fala pro Bahio Benhur Mandar o meu pet Manda meu pet Que coisa que ele gritava no carro Que eu entendi Bom Mas foi muito divertido Depois foi divertido Que aí eu entendi quem era e tal E... Foi logo pra marcar o início da viagem Essa bossa que parou Essa bossa que parou Rastro da serpente Essa bossa que parou Rastro da serpente Rastro da serpente Fala do centro O que é isso? O que é isso? O tempinho está para chuva, hein? Esperamos que não chuva Cara, eu não... Você está vendo alguma coisa demais nessa serra aqui? Eu espero... É, eu espero que seja alguma coisa mais para frente Porque essa serrinha não tem nada... Serra da Serpente não tem nada de muito interessante Ah, eu estou vendo aqui no mapa aqui Umas curvas mais fechadas Positivo É, vamos ver, vamos ver Não tem nada Positivo Seis horas agora Para mim agora é R$ 5,59 R$ 5,59 Pinhalzinho A Serpente foi embora Não deixou nem o rastro Estamos subindo um pouco Será que sobe e depois desce? Que bonito Serra da Serpente Serra do rastro da Serpente Serra do rastro da Serpente Olha lá O campo já está airado É, eu acho que já jogaram alguma coisa Está começando a nascer uns brotinhos ali Está me filmando, bebê Cadê? Chega aqui Cola do meu lado Cola na grade Cola na grade Esse aqui, olha O lado que a câmera está Dá tchau para a câmera da Globo Você com esse farol aí Você está ofuscando, meu É, o da O C é da sua esquerda Não, da sua direita Da sua direita está alto É, tem que baixar um pouquinho ele Está muito alto Opa Aqui nasceu numa curva Agora a gente vai pegar um campinzinho Um camping Wild camping É, aparentemente é um camping selvagem Fica na beira da estrada Acampar No Brasil Na beira da estrada Não é para qualquer um, hein Tem que ser muito burro Porque corajoso Nem seria a palavra certa Tem que ser muito burro Para fazer isso aqui Está vindo um caminhão agora Uma careta Cidade de Guapiara Cidade de Guapiara Ao cachorro Não importa para onde você vá Sempre tem um cachorro Correndo atrás de uma moto Inacreditável Inacreditável Quem será que contou para ele Que ele tem que fazer isso, né É, antes a gente acampou, né A gente ficou na estrada Um pouco depois da serra Ah, acampamos a beira da estrada Da serra do Raça da Serpente Eu não sei se já tinha acabado Ou se ainda foi no meio Não sei Mas a gente acampou E foi um campinho sovagem A gente achou no meio do Na borda da estrada Um lugar meio descampado lá A gente parou para acampar Já ia não aquecer E a gente preferiu ficar por lá mesmo Que foi uma boa pedida, né Foi, foi, foi Tem Tem a visor, viado É, coloca aqui do lado da minha Aqui, ó Aqui, ó Diz sempre para o outro lado Vai, isso Mais, mais Mais Agora, arruma, arruma Arruma Ai, ai Ai, ai Ficou Vai descer Primeiro dia, primeiro camping Barraca do Brutus A minha barraca Olha onde está as motos Onde é que nós estamos Bem hoje Ixi, eu não sei não Você sabe Estamos entre Capão Bonito E Curitiba O lugar que Exatamente a gente está É mais ou menos Uns 40 quilômetros 40 quilômetros De frente para Curitiba Ah, está só o ouro Meu amigo Ali tem um arrozinho com atum Vamos mostrar Queijo Que é um queijo Golda Vigor Um vinhozinho Temos um vinhozinho Que é um Malbec Temos o suco Suco Temos o café de amanhã Aqui, ó Fazendo a comidinha aqui Atum Atum Arroz com atum Ó, a gente entrou por ali Está vendo? Aqui é a estrada Não dá para ver Mas aqui passa a estrada Dá para escutar o barulho de caminho Meu, aqui tem pernilongo Para caramba Tem, não é pouco não Se eu fizer um negócio Desse daí Cai três dentes Um vinhozinho Enquanto a janta Ficar pronta Cadê o seu copo, Brutus? É vinho com o que, Benio? Vinho com queijo Estou sentindo cheio de queimado, cara Será que está queimando a comida? Você já colocou no seu copo aí? Já Vamos ver se a comida está queimando Cadê? Eita, porra Está queimando mesmo Desliga o fogo Diminui o fogo Esse fogo está muito alto Olha o cheiro de queimado Aff, Maria Primeiro dia de campo A gente já queima a comida É, burro os caras Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau